Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozine E hoje é dia de fazer aqui a minha lista dos melhores quadrinhos de 2017 Eu resolvi de frente ao ano passado colocar 20 quadrinhos aqui E dessa vez eu incluí relançamentos Então foram essas mudanças em relação à lista do ano passado Além do fato de eu ter esperado um pouquinho mais Pra poder ler o maior número de quadrinhos possíveis Eu acho que isso é algo importante de se fazer Ano passado eu fui muito afobado, quis fazer aí em dezembro Então eu deixei um monte de coisa boa de fora Então esse ano não, eu fui mais cuidadoso E aqui estão os 20 quadrinhos que eu mais gostei de ler em 2017 De 2017, né? Todos os lançamentos de 2017 Ou então relançamentos de 2017 Uma coisa que eu queria falar antes é que eu não fiz um ranking São 20 quadrinhos, eu vou falando aí em uma ordem aleatória Talvez os 3 melhores aí eu fale pra vocês Então bora lá, espero que vocês gostem desse vídeo Bora lá, solta a vinheta O primeiro quadrinho é Black Sad Vol. 2, Arctic Nation Do Juan de Ascanales e do Juanjo Guarnido Um relançamento aí da CSSP Editora Aqui a gente acompanha mais uma investigação do John Black Sad Nesse universo aí com personagens antropomorfizados Nesse volume aqui o detetive investiga o sumiço de uma menina É em um bairro onde as tensões raciais ali já estão no seu limite Inclusive com vários assassinatos acontecendo É um quadrinho com uma crítica ao racismo Com uma clara referência a Klu Klus Klan E quase que não sai, Klu Klus Klan E cara, é um quadrinho também que tem uma reviravolta ali Muito interessante no final da história E sem falar aí que a arte do Guarnido é coisa de outro mundo Realmente os desenhos do cara são sensacionais O próximo quadrinho é mais um da CSSP Editora Que é esse aqui, Verões Felizes Vol. 2 A Calanque Do Zidru e do Jordi Lafebre Ou do Jordi Lafebre Aqui a gente viaja mais uma vez com essa querida família belga E uma das suas férias ali mais marcantes Esse volume aqui se passa 4 anos antes do volume 1 E a gente acompanha eles indo rumo ao sul Só que dessa vez as beiras ali do Mediterrâneo Cara, é um quadrinho que é extremamente bonito Poético Fala ali sobre as coisas simples da vida Fala sobre família Eu senti que esse volume aqui é menos dramático que o primeiro Mas ainda assim toca ali alguns problemas da família Principalmente na carreira do pai, né? Do Pierre, que é quadrinista Então tem um pouco disso também E cara, os desenhos do Jordi Lafebre são incríveis, cara São realmente lindos Você vai querer ficar olhando várias vezes para as páginas É bonito demais, cara Então esse aqui é mais um quadrinho da minha lista O próximo quadrinho da lista é Mob Dick do Xabuté A adaptação do Xabuté A essa obra clássica do Herman Melville Um quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nankin E é um quadrinho que fala da obsessão do Capitão E-Reb De tentar de todas as maneiras se vingar da caixa lote Que arrancou sua perna no passado, no caso a Mob Dick É uma busca, uma obsessão, uma paranoia Que consegue ser transmitida aí Através dos desenhos do Xabuté As expressões do personagem Principalmente do Capitão E-Reb Tá tudo aqui A gente consegue realmente ter esse sentimento Desenhos incríveis com muito movimento Uma narrativa que flui muito bem Uma leitura fácil Que te empolga E que vai ali te levando até os momentos decisivos da história E a gente vai acompanhando momentos dessa jornada Dessa tripulação que embarcou aí na vingança do Capitão E-Reb Um baita quadrinho que merecia estar nessa lista O próximo quadrinho é com o Dado de Essex do Jeff Lemieux Um lançamento da editora Mino Isso aqui é uma grande hominagem do Jeff Lemieux Ao lugar onde ele nasceu Aqui a gente acompanha três histórias A história do Lester, um garoto que perdeu sua mãe Do Seu LeBuff, um idoso que revisita o seu passado ali através das memórias E da enfermeira Anne Quenville Que é uma enfermeira que ela cuida ali da comunidade Das pessoas daquela comunidade Da mesma maneira que ela cuida da sua família Uma história sobre luto, família, memórias E a relação de cada um de nós com as nossas raízes Principalmente com o lugar onde a gente nasceu Com o lugar onde a gente viveu E o quadrinho toca muito aí nesses pontos Cara, o Gibi é emocionante Com uma narrativa linda do Jeff Lemieux E eu gosto dos desenhos dele Eu sei que a maioria aí fala mal e tal Mas eu acho os desenhos do cara bons E funciona muito bem aí para as histórias autorais dele O próximo quadrinho da lista é Semilunado Camilo Solano Um quadrinho lançado pela Balão Historial É a história que fala aí sobre a Maria Que ela é filha de uma cantora de MPB E, por ironia do destino, ela é gaga Por causa disso, a Maria aprendeu desde cedo aí A se comunicar melhor através de versos Através de músicas Muitas dessas aí com posições suas Aqui a gente tem uma narrativa não linear Que conta aí a história dessa menina Os dramas dela É uma personagem, uma menina Que ela está buscando a sua voz Cara, quadrinho emocionante Com desenhos extremamente bonitos aí do Camilo E uma escolha narrativa bem legal De colocar ali páginas pretas Que funciona ali como um respiro Durante a história, né? Um respiro ali na narrativa Realmente uma coisa bem legal Que ele trouxe para o quadrinho Semilunado Camilo Solano Um baita quadrinho também O próximo quadrinho da minha lista É Noia Uma história de vingança Do Diego Gerlach O lançamento da Vibe Troncha Comics E da Scoria Comics também O quadrinho com a melhor capa aí Na minha opinião De 2017 Capa que eu deixo dar os créditos aqui Capa da Pauline Krais Aqui a gente tem a história De um vigilante impiedoso Conhecido como Noia Que ele assassina punks Pelas ruas de São Paulo Para se envingar De algo que aconteceu no seu passado Esse aqui é um quadrinho Mega engraçado Que traz aí com os personagens também Os quadrinistas Luiz Berger E o Lobo Ramírez Que é o dono da Scoria Comics É um GB aí Que zoa dos eventos de quadrinhos Zoa do público Dos eventos de quadrinhos Tem cenas de ação Alucinantes E a história em si É muito legal Cara Tem uma motivação Apesar de bizarra Esse personagem Ele tem uma motivação Porque que ele é o Deus Punk Se a gente descobre isso E a gente vai tentando acompanhar ali A sua tentativa de vingança Que vai derramar muito sangue Pela Muito sangue é foda né Vai derramar muito sangue Pelas ruas de São Paulo Quadrinho engraçado Com uma história foda Os desenhos ali Cenas de ação Realmente empolgantes E então Noia Uma história de vingança Tinha que estar aqui na minha lista O próximo quadrinho da lista Já era Do Felipe Paruti Um lançamento Da Lote 42 Aqui a gente acompanha A Regina Uma publicitária Que ela está de saco cheio Ali Da sua rotina de trabalho Abusiva E ela Simplesmente Perde a paciência Com tudo E resolve Comprar um veleiro E viajar Para Cabo Polônio No Uruguai Só que durante essa viagem Ela acaba sendo abduzida E aí a história Começa de vez Cara Esse aqui é um gibi Mega divertido Mais uma vez O Felipe Paruti Usa aí do humor Para fazer críticas Sociais No caso aqui Ele critica muito capitalismo E ele faz aquelas brincadeiras De mudar nome De coisas que a gente já conhece Como programas de TV Como produtos E ele usa ali Dos exageros Para poder fazer suas críticas Cara É um gibi Mega divertido Muito inventivo Ele criou aqui Um universo Foda Engraçado Para caramba Um baita quadrinho Aí Felipe Paruti Está mandando bem demais Já fico ansioso Pelo próximo quadrinho Que ele vai lançar O próximo quadrinho Da lista É Culpa Da Cristina Eico O volume 11 Da coleção O Grito Do pessoal Da Ugra Press Poucos são os artistas Que em tão poucas páginas Conseguiriam transmitir Tanto sentimento Como o que a Cristina Eico Fez aqui Você já deve ter ouvido Isso por aí Mas Culpa É um soco no estômago E eu acho Que essa é a melhor definição Sim para esse quadrinho Na minha opinião É uma história que fala Sobre arrependimento E tudo ali De uma trama Que envolve dois irmãos Duas crianças Um menino e uma menina Que eles estão desenhando E depois que eles terminam De desenhar Eles mostram os desenhos Para o seu pai E vou parar por aí Porque você precisa ler O quadrinho Para descobrir Por que ele é tão emocionante Por que ele é tão impactante Um baita gibi Da Cris Eico O próximo quadrinho Da minha lista É Chico Bento Arvorada Quadrinho aí Uma graphic MSP Lançada pela Panini Aqui a gente tem uma história Sobre o Chico Bento Sobre a Vó Dita E sobre o Impê Amarelo Que é uma árvore Que floresce apenas Uma vez ao ano E essa árvore Ela serve Para fazer uma metáfora Ali na história Sobre como Que a vida é passageira Sobre como Que a gente deve aproveitar Cada momento E como a gente deve aproveitar Os momentos E as pessoas Que são importantes Para a gente Cara o gibi lindo Com uma história maravilhosa Com uma mensagem Muito bonita E uma narrativa gráfica Sensacional do Orlandelli Os desenhos do Orlandelli Vão te levando Ali pela narrativa Como eu já comentei Na minha resenha Às vezes o cabelo Do Chico Bento Vira outra coisa E cara É um quadrinho Muito gostoso de ler Uma história muito bonita Uma das melhores Graphic MSPs até agora Se não for a melhor Próximo quadrinho da lista É aqui do Richard Maguire Lançado pela Quadrinhos da CIA Da Companhia das Letras Cara Isso aqui É mais que um quadrinho É uma experiência narrativa Diferente de tudo Que eu já li Na minha vida Nesse quadrinho aqui Todas as cenas São vistas De um canto De uma casa No decorrer De vários anos De várias épocas Diferentes E o legal É que o autor Não vai mostrando isso Apenas de duas em duas páginas É como eu comentei Na minha resenha Ele vai ali Mesclando várias épocas Numa mesma Página dupla Então a gente vai Acompanhando coisas Que aconteceram Em 1940 e pouco Em não sei quantos Antes de Cristo Em 2000 e pouco Tudo Todas as histórias Juntas ali Na mesma página E cara É uma maneira incrível De acompanhar uma história Eu fiz um vídeo Com algumas curiosidades Sobre esse quadrinho Então eu vou deixar o card Aqui pra você assistir Beleza Tinha que estar na minha lista Aqui um dos grandes lançamentos De quadrinhos Do Brasil Em 2017 O próximo da lista É Labirinto Do Tiago Souto Lançamento da editora Mino Quadrinho que fala Sobre o Nico E o seu amigo imaginário Chamado Gorek E sobre a busca do Gorek Nesse universo Ali dos sonhos Do Nico Depois que seu amigo humano Sumiu E nunca mais voltou Quadrinho com desenhos Lindos do Tiago Souto Com as cores mais lindas ainda Que traz uma história aí Que usa esse pano de fundo Pra falar sobre bullying Sobre família Sobre superação Sobre amizade Uma grande obra aí Dos quadrinhos nacionais Tinha que estar na minha lista Próximo quadrinhos Próximo quadrinhos da lista É o Maestro Cuca e a Lenda Do Wagner William O lançamento da The Sugar Editora Que é uma editora aí Do próprio Wagner Conta a história de um homem Que precisa revisitar O sítio do seu falecido avô E ele acaba embarcando Em uma viagem fantástica Pelo seu passado E pelas memórias Daquele lugar É um quadrinho Com uma narrativa maravilhosa Tem todo um clima de aventura Mas toca em temas Muito pesados E tem uns desenhos aí Maravilhosos do Wagner Que mandou muito bem Mais uma vez Aqui nessa obra Próximo quadrinhos da lista É a Herança Becker Do Magno Costa Do Marcelo Costa O lançamento aí Das Arabatanda Books Esse aqui é um quadrinho Que traz ali Um drama familiar Uma história de mistério Envolvendo uma família Envolvendo um assassinato No caso O pai desses três personagens aqui É assassinado E o cara Que foi condenado Por esse crime É libertado da cadeia Depois de 20 anos Então é esse o plot Um quadrinho ali Que tem uma Uma narrativa alucinante Cenas de ação Incríveis Que tiram teu fôlego Ali durante a leitura Eu gosto muito Dos desenhos do Magno Os desenhos do Marcelo Também aparecem aqui E tem um final ali Surpreendente Que vai te deixar Como eu falei Na minha resenha Vai te deixar Com vontade De falar aí Com amigos Que leram essa obra Comentar um pouco mais Depois da leitura Um grande quadrinho também Um grande quadrinho nacional De 2017 O próximo quadrinho É o Boulevard Do Soles Partidos Do Kim Ditch Com participação aí Do Simon Ditch O lançamento Da editora Todavia O quadrinho fala Sobre a relação Do animador Ted Minsky E da sua criação O Gato Aldo Que é uma criatura Que aparece pra ele E o arrasta ali Em uma jornada De depressão De abuso de drogas Abuso de álcool É uma narrativa Que mistura ficção E realidade E tem ali Como pano de fundo A indústria norte-americana De animação Desde o seu início Até os anos 90 Cara, um quadrinho legal demais E que tem ali Uma arte Bem underground mesmo E com páginas ali Com tantos detalhes Que você foi passar Um bom tempo Olhando ali Tudo que tem na página Cara, um quadrinho Que eu achei bem legal Uma das grandes leituras Aí desse ano De 2017 O próximo da lista aqui É essa bela história Chamada Rugas Do Paco Roca O lançamento Da editora Devir Aqui a gente acompanha A história do Emílio Um idoso de 72 anos Que ele tem Alzheimer E é colocado Pela sua família Em um asilo É um quadrinho Que fala aí Sobre as dificuldades Da velhice Fala sobre essa doença Tão cruel Que é o Alzheimer E fala ali Isso também Sobre amizade É um quadrinho Que toca muito Também nesse ponto É um quadrinho Que é contato Com uma sensibilidade Incrível do autor Que ele vai alternando Ali entre momentos De drama E momentos de comédia É um quadrinho Que consegue te divertir também E pra mim O grande mérito Da história Tá na maneira Como o Paco Roca Consegue transitar Entre a realidade E as memórias E pensamentos Daqueles moradores do asilo Inclusive do Emílio O protagonista da história Cara, o gibi lindo Eu acho que é uma das coisas Indispensáveis aí De 2017 O próximo da lista É Paciência Do Daniel Claus No lançamento Da editora Nemo Como diz aqui atrás Paciência é uma viagem Rumo ao infinito Do amor eterno A gente acompanha O Jack Barlow E a sua busca Pela pessoa Que assassinou A sua esposa Paciência Cara, é um gibi Que me prendeu muito Tem uma história surpreendente E assim como eu fiz Na minha resenha Eu prefiro não falar Tanto sobre Esse quadrinho Eu acho que é um quadrinho Que você tem que ler Aí pra descobrir a história Os desenhos do Daniel Claus São muito competentes E as cores desse quadrinho Estão belíssimas Ele é um cara Que ele consegue Construir muito bem Personagens Ele consegue Construir muito bem Diálogos Os diálogos dele Me prendem muito Eu achei Paciência Um gibisaço Um dos melhores Quadrinhos do ano Um quadrinho Que eu gostei mesmo Que ficou na minha cabeça Ali durante semanas Cara, curti muito Isso aqui Eu acho que é um dos Grandes lançamentos Que você tem que ter Aí nessa coleção O próximo quadrinho É Meu Amigo Damer Do Death Back Death A primeira obra Em quadrinhos Lançada aqui Pela Dark Side Do Brasil E esse quadrinho aqui Tem o objetivo De contar sobre a vida Do Damer Antes dele cometer O seu primeiro crime Então conta ali Sobre a vida dele Na escola Sobre a vida dele Em casa e tal O objetivo da obra É essa E pra contar essa história O autor usou Tanto das suas memórias Como memórias De pessoas próximas a ele E também uma Ampla pesquisa ali Entrevistas do FBI Materiais de jornais Impressos Livros Então ele fez realmente Uma pesquisa Pra poder contar essa história Cara eu adorei esse quadrinho Ele tem ainda Pra completar uma arte Underground Muito bacana mesmo E cara foi um dos Gibis aí Que também mais Chamou minha atenção E que eu mais curti ler Nesse ano de 2017 O próximo da lista É outro quadrinho Da Dark Side Books Que é esse aqui Black Hole Do Charles Burns Um dos clássicos aí Dos quadrinhos Underground americanos Um quadrinho fala Sobre o grupo de jovens De Seattle Nos Estados Unidos E também sobre uma doença Que é transmitida Através de relações sexuais E através da troca de saliva E que ela se espalha ali Entre esses jovens E é uma doença Que causa mutações no corpo É um quadrinho Que usa ali Desse pano de fundo Pra falar sobre assuntos Como a dificuldade De ingressar na vida adulta As dúvidas Medo Receios Enfim Tudo ali Sobre também As primeiras relações Sexuais ali Dos jovens E também sobre Cara Os problemas ali Dos adolescentes mesmo As dificuldades As confusões mentais Ali que qualquer pessoa Qualquer jovem Passa nessa época da vida Sempre ouvia falar Desse quadrinho aqui E eu tive a oportunidade De ler E entender Por que que muita gente Considera um clássico Eu Às vezes eu não curto Os clássicos Às vezes eu fico Sem entender Por que que tantas obras São tão elogiadas assim Mas essa aqui Eu entendi Desenhos incríveis Do Charles Burns Uma história contundente As desenhos aí Que abusam das sombras Preto e branco Belíssimo Cara Um grande quadrinho aí Um dos Se não o principal lançamento aí Relançamento né Mas o principal quadrinho aí Publicado pela Dark Side No Brasil Em 2017 O próximo quadrinho da lista É Angola Janga Do Marcelo Dessalete Um quadrinho lançado Pela editora Veneta E um dos grandes quadrinhos Da história aí Dos quadrinhos nacionais Foi resultado ali De uma ampla pesquisa Do Marcelo Dessalete Durante 11 anos De produção E que resultou ali Num quadrinho Que mistura ficção E realidade Numa história Que conta ali Sobre a resistência Que existiu No Quilombo de Palmares A narrativa do Dessalete Tá incrível aqui Nesse quadrinho Tem algumas transições De quadros Que são belíssimas Cara Eu já comentei ali Na minha resenha Detalhadamente ali De um bem específico Coisa linda mesmo E é um quadrinho Que traz uma história Empolgante Envolvente Que você fica ali Realmente preso Na história Não é simplesmente É um amontoado De fatos históricos É um amontoado De como se fosse Uma aula ali Não é isso Cara É uma história Que ela funciona Por si só É um baita quadrinho De verdade E que ele traz ali Pessoas Figuras Importantes Da nossa história Das histórias Dos negros No Brasil Da história Do Brasil Como por exemplo O Zumbi O Ganga Zumba O Soares A Andala Cara Isso aqui é um gibi Maravilhoso De verdade Eu acho que se tem uma coisa De quadrinho nacional Que você tem Obrigação De ler Dos quadrinhos lançados Em 2017 Pelo menos Ler É Angola Janga Cara Porque essa obra aqui É sensacional Antes que alguém reclame Ninguém tem obrigação A fazer nada Eu sei Calma E pra encerrar minha lista Não era você que eu esperava Do Fabian Thumé Lançamento aí da editora Nemo O quadrinho mais bonito Que eu li em 2017 Isso aqui é um dos relatos Mais sinceros Que eu já vi Qualquer tipo de história É um quadrinho autobiográfico Que fala sobre o Fabian Thumé E sobre a descoberta dele De que ele teria uma filha Com síndrome de Down Então a gente acompanha Os medos Receios Dúvidas Preconceitos Desde antes Do nascimento dela Até após Nascimento dela E até o momento Que o amor Do Fabian Thumé Pela sua filha Começou a aflorar E é uma leitura emocionante Que além de ser uma boa história Ela também traz Ali informações Relevantes Sobre a síndrome de Down A gente vai aprendendo Junto com o Fabian Thumé Da história Os aprendizados dele As dúvidas Tudo é esclarecido De alguma forma E a gente vai aprendendo Junto com ele Eu simplesmente amei esse quadrinho Achei uma obra Bonita demais Então é isso Não era você que eu esperava Do Fabian Thumé Um dos grandes lançamentos De 2017 no Brasil Antes de encerrar Eu só queria mostrar Mais um quadrinho Não faz parte dos 20 Mas eu tenho que mostrar Esse aqui Hostage do Gui Dalili Foi uma das melhores leituras Que eu fiz em 2017 Mas isso aqui é a versão importada Esse quadrinho vai ser lançado Ano que vem Pelas Arabatana Books Aqui no Brasil Então eu vou deixar aqui embaixo Também na lista de resenhas A resenha que eu fiz desse quadrinho Quadrinho que vai estar aí Na lista de muita gente Ano que vem Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu estou praticamente Sem voz já aqui Cara foi muito legal Esse ano de 2017 Um ano que eu pude ler Muita coisa Produzir muito conteúdo Aqui pro canal Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo E do 2017 Do Papuzinho em 2017 Eu queria que vocês Compartilhassem esse vídeo Porque eu sei que Vídeos de melhores do ano Chamam muita atenção Então eu queria que você Me ajudasse aí dessa forma E comenta aqui embaixo Quais foram os melhores Quadrinhos que você leu Em 2017 Beleza Eu quero ver a lista Aqui de vocês Vamos conversar um pouco Sobre isso Então é isso aí pessoal Links aqui embaixo Tanto das resenhas Quanto do Facebook Instagram Tudo aqui embaixo Beleza Então é isso aí Valeu Até a próxima